A marca mais famosa de motocicletas italianas chegou a Natal, a Ducati. Um estilo marcante, de linhas sinuosas, tecnologia de ponta e alto padrão que resultam em uma das marcas mais desejadas do mundo. Presente em mais de 60 países, a Ducati chega a Natal para ser uma das primeiras concessionárias da marca no Nordeste. O objetivo é atrair os motociclistas do Nordeste para a nossa loja, tanto Natal quanto a loja do Rio do Recife, para acolher eles aqui em nossa loja para que eles possam desfrutar um pouco das nossas máquinas. Temos aqui diversas marcas, como vocês podem ver aqui no Showroom. Temos da baixa cilindrada, que é 800 cilindradas, como da mais alta, que é 1.200 cilindradas. E as portas estão abertas para a turma vir conhecer aqui em nossa loja e eu estou aqui à exposição. O mercado brasileiro de motocicletas é o terceiro maior do mundo. A Ducati do Brasil foi criada em outubro de 2012 como subsidiário oficial da Ducati Motor Holding no país. Todos os modelos Ducati são motocicletas premium de alto desempenho. O motor de ação foi conhecer de perto e testar um dos modelos disponíveis na loja de Natal. Ali é a Multistrada 1.200 cilindradas. Ela já possui 150 HP, né, 150 cavalos, 4 modos de pilotagem, Touring Sport, Enduro e Ray. Ela é composta por controle de tração e ABS, onde se pode controlar o controle de tração com 8 níveis, o ABS com 3 níveis. O pneu dela são 4 camadas para dar um ar de esportividade e um ar também de viagem para o cliente. Ela pesa apenas 200 kg e temos as três versões, a de entrada, a intermediária, que é a ST e temos a Speed Pike. A Ducati Natal oferecerá a linha completa da Ducati, desde a moto de entrada da marca, a Monster 796, com valor aproximado de 37 mil reais, até a Panigale Tricolore, por 140 mil reais. Além do showroom de motos, a loja oferecerá também uma diversidade de produtos e acessórios para os motociclistas, como roupas, calçados, perfumes, óculos e capacetes, além dos acessórios para as motocicletas. Temos a Monster 796 para a Test Ride, temos a Multistrada, que eu fiz a filmagem, e temos também a Hypermotard para a Test Ride também, que é a que está em febre no mercado, e a importância dessa Hypermotard, que nessa categoria nenhuma marca possui essa estrutura de moto para o motociclista, a não ser a Ducati, Hypermotard. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL